Aqui né, preparando pra gravar né Mas daí o Sr. Rodrigo antes resolveu fazer um negócio Oi gente, tudo bom? Estamos na cozinha novamente, vamos fazer mais um Cozinha e Fala pra vocês Se vocês gostaram muito do vídeo anterior, se você não assistiu Eu vou deixar o vídeo pra você aqui embaixo no box de informações E ele também vai aparecer no final desse vídeo aqui Vai ter o link direto pra você poder assistir o Cozinha e Fala anterior Que eu fiz aqui testando na verdade Foi muito legal, vocês adoraram Eu amei a resposta de vocês no vídeo E se você tá chegando agora no meu canal e quiser participar mais desse nosso Cozinha e Fala Você pode se inscrever no canal agora, tá bom? Então é isso, olha Hoje é Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, tá? Se você gosta de assistir vídeos de Thanksgiving, de cozinha Deixa o seu joinha pra mim, antes de começar Tô fazendo igual a Gretchen Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu like Tá bom? Olha só Hoje é Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, dia 24 de novembro Aniversário da Mamacita Êêêêê! Já liguei pra ela, já falei parabéns pra ela Se vocês quiserem pode deixar o comentário de vocês aqui embaixo Dando parabéns pra ela, porque eu tenho certeza que ela vai amar Se você não sabe quem é a Mamacita Mamacita é minha mãe Que estava aqui me visitando alguns vídeos anteriores aqui no canal Tá? Então é, olha só O que que eu separei pra fazer hoje no Thanksgiving? Tem uma receita de brigadeirão, né? Na verdade brigadeiro de micro-ondas que a minha mãe me passou E é muito fácil, demora 15 minutos Você precisa de 4 coisas, eu acho Ó, eu posicionei a câmera assim pra vocês poderem ver o que eu tô fazendo, tá? Vou ficar um pouco distante, mas pelo menos vocês têm acesso a tudo aqui Você vai precisar de um liquidificador Você vai precisar de uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite Você precisa de 2 ovos E a minha mãe falou que a manteiga é opcional, se você quiser E também uma colher de chocolate em pó Aí você pode usar qualquer um que você quiser, tá? E eu gosto de usar formas de cerâmica Porque eu tenho aflição com as formas de vidro, não sei porquê E uma forma de cerâmica que vai no micro-ondas Um tamanho razoável, não pode ser muito grande Porque senão fica muito fininho E também não muito pequena, enfim, senão não cozinha direito Um tamanho razoável, essa daqui é o número de 9 intes essa, tá? É isso que você precisa Só que neste meio tempo nós vamos fazer o almoço de Thanksgiving, tá? O que aconteceu? Ontem eu falei pro Rodrigo, por favor, vá no Walmart, compra aqueles... Aqueles tender, não sei como chama, peru? Enfim, que você coloca no forno e ele levanta... E apita e levanta quando tá pronto, sabe? Só que o Rodrigo me trouxe uma coisa mais prática ainda Comprou um negócio pronto desse, de frango Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma temperada Porque esses frangos de supermercado que eles vendem aqui Custou... eu nem sei quantos que custou Quanto custou? Não sei Legal, não sabe Eu vou pesquisar e eu ponho aqui pra vocês O preço, pra vocês terem uma noção de quanto que custa Um frango desses Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma... essa de vidro Essa daqui vai no forno, tá? Eu não gosto muito de usar de vidro, mas enfim Eu não tenho outro que seja desse formato Vou pôr o frango aqui dentro E eu vou temperar, acho que com um pouco de azeite, tá? Algumas coisas assim Na verdade, quando é assim... eu não sei porque Eu gosto... o Rodrigo não gosta Mas eu gosto de fazer doce Com tomate... tomate, olha eu Eu gosto de fazer doce com tomate Abacaxi, pêssego Que nem minha mãe fazia antigamente, né? Então, eu gosto de fazer doce Mas acontece... deixa eu ver Que não tem... tem palmito Que eu posso misturar Eu não tenho assim a receita certa Rodrigo Eu não tenho a receita certa Do que eu vou fazer no frango ainda Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver quais os ingredientes que eu vou usar no frango Enquanto vocês vão pegando ali os negócios Pra vocês fazerem aqui o brigadeirão de micro-ondas Que só demora 15 minutos, tá? Então pega lá uma lata de leite condensado Uma lata de leite... de creme de leite O chocolate em pó Precisa de dois ovos E um liquidificador, tá bom? E a gente já volta Ó, resolvi o seguinte O que eu vou fazer? Eu pus um tempero... eu pus o... O... o franguinho aqui Coloquei um pouco de azeite dentro E um tempero dentro dele E daí eu achei aqui No meu armário Uma lata de... Desse abacaxi em calda Tá? E daí eu vou... o que eu vou fazer? Eu vou fazer separado Porque o Rodrigo ali não gosta de coisa doce Na comida Então eu vou fazer uma caldinha só aqui Separada pra mim Algumas frutas vão... vai... Vou colocar no forno junto com o frango Mas separado O abacaxi E os pêssegos também Que eu tinha aberto outro dia Vou aproveitar, né? Minha gente, que a casa não joga nada fora Então eu vou colocar Um pouco de abacaxi Um pouco de pêssego Naquela forminha Vou... forminha não Nessa... Negocinha Vou pôr aqui no forno Que eu já liguei a 350 Fahrenheit Já tá pronto Até apitou ali E o franguinho Vou molhar uma aguinha e tal E vou deixar ele esquentar um pouco Porque como ele é de ontem, né? Nesse negócio Eu ainda não consegui descobrir o preço não Mas eu vou ver o preço pra vocês, tá? É só... Ele não tem nenhum tempero Nem nada E aí... Enquanto o frango vai cozinhando Eu vou fazer junto com vocês O brigadeirão Demora 15 minutos Aí eu vou mostrar a receita do brigadeiro pra vocês hoje, tá? E o frango é um extra, tá bom? Então agora eu vou preparar o frango no forno Vou pôr as frutas pra assar E aí a gente vai pro brigadeirão Que você faz ali no seu liquidificador Já pegou todas as coisas? Então tá Vamos começar já já, tá? Então deixa eu pegar aqui um... O negócio pra... Tô aqui, tá gente? É que a minha câmera lá não vai pra todo lugar Então ou eu põe aqui ou põe aqui, tá bom? Ó Vou pegar algumas rodelas só do abacaxi E daí eu vou pondo aqui na negócio E aliás... Deixa eu pôr o negócio do abacaxi aqui Vocês querem ver, né? O que eu tô fazendo Tá? Então você aqui, tá? Vai ficar um pouco longe A gente não tem aquela estrutura de televisão e tal, tá? Mas assim que a gente tiver como melhorar isso Assim farei Olha só Eu até vou espirrar, pera Saúde Tchim Desculpa aí Tchim Tchim Desculpa aí Vou pôr uns pêssegos Eu gosto de fruta Com frango Não sei porquê Acho que desde pequena eu tô acostumada A comer frutas com frango Bom Coloquei quatro abacaxis e uns quatro pêssegos E agora eu vou pôr o frango ali No forno, tá? Eu queria falar com vocês uma coisa Que me perguntaram Até deixaram nos comentários em algum lugar Que eu não lembro agora O que que eu tava achando Do trampo e tal Não sei o que, né? Gente, é assim, ó A minha opinião sincera Eu já tinha Calma aí, tá? Não dá pra vocês verem eu colocando Mas tá aqui, tá? É só Não tem segredo, ó Coloquei o frango ali O abacaxi aqui Como vocês viram Vou pôr no rack De cima E o frango no rack de baixo É... Esse negócio do trampo De que vai expulsar Não sei o que, não sei o que Ah Para e pensa, gente O que ele falou, na verdade Que ele vai expulsar quem tá ilegal Ele vai expulsar quem tá ilegal Mas que cometeu algum crime Aqui nos Estados Unidos Então relaxa Não tem muito com o que vocês se preocuparem Não é assim também, não A ferra e fogo, viu? Não tem como pôr todo mundo num container E despachar pro país Não existe isso É só você pensar pela lógica, né? Tá? Ó, então Cai o garfo no chão Sabe o que significa? Um homem vai vir na minha casa Convidou alguém, Radir? Pra vir aqui? Olha só Firo continuar vendo o filme Eu vou pôr o abacaxi Como eu falei pra vocês Tira da lata Toda vez que vocês Usam uma lata de metal Que vocês não terminam de usar O produto Põe dentro de um recipiente, tá? Não deixa na lata Eu não tenho o recipiente que eu quero Estava lavando Acho que tá pronta a máquina aqui Deixa eu ver Ai, que calor Calma, depois eu volto Depois eu ponho Uf, que bafo Tá? Você coloca o recipiente Bom, enfim Vamos lá Toda a brigadeira Pessoa tão atrapalhar na cozinha Eu sou muito atrapalhar na cozinha, gente Se vocês quiserem esse tipo de vídeo Agora aguenta, tá? Bom Aqui, ó Deixa eu tirar da tomada Esses dois negócios daqui As minhas garrafas de coisa Que eu já mostrei pra você Essas garrafas Você compra no Marshalls e não sei o que Essa foi na Ross Paguei quatro dólares Essa garrafa de English Toff Que é pra você misturar no café Essas coisas Enfim É... Vamos lá Vamos pôr tudo aqui dentro Deixa eu pegar meu pão duro Você sabe o que é pão duro? Pão duro é aquela espátula Que não deixa sobrar nada, nada, nada Dentro da... Da... Das latinhas, tá? Pera aí Ó Isso aqui chama pão duro Tá vendo? Um negocinho Esse daqui é o meu de plástico Gretin Eu tenho pão duro de bactéria Gretin Igual você O seu é de... É colher de pau O meu é pão duro Tá? Ó Então você pega um pão duro desse Que vai te ajudar A gente vai jogar então Creme de leite Leite condensado aqui No liquidificador Eu vou aproximar a câmera Pra vocês poderem ver melhor ali Ó Agora eu achei um leite condensado aqui Que eu já tinha aberto Caramba É... É... Só tá na... Gente, fazer comida Fazer receita com o marido junto Não, deixa eu cortar meu marido É isso aí, gente Ó Então eu vou usar esse leite condensado Vou pegar esse... Creme de leite aqui E aí você já vai misturando tudo aqui no... No... No liquidificador E precisa de dois ovos Daí o ovo Eu normalmente faço assim Eu bato aqui, né Eu faço ele primeiro Pra ver se ele tá bom Antes de... Você pegar E fazer o... A receita Aqui, ó Você quebra primeiro, tá? Na tigela Aí você já põe um ovo Aí depois você já põe o outro Daí você vai misturar tudo mesmo Aí você abre o outro ovo Eu não sei fazer nada com essa mão É uma desgraça Aí você abre aqui Peraí, tá? A pessoa... Não é da mais jeitosa Bom, vocês sabem que eu não sou da mais jeitosa Vocês quiseram que eu vou... Que eu fizesse vídeo aqui Então... Ó Ovo Aí você vai jogando ali Tá vendo, né? Dá pra ver? Agora Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pôr o creme de leite Pega o pão duro E aí você joga o creme de leite Você vai bater tudo junto Tá? O creme de leite A gente tá fazendo o brigadeirão de micro-ondas Que demora só 15 minutos Pra ficar pronto Na verdade Você tem que ver aí No seu micro-ondas Porque o primeiro que eu fiz Eu fiz um antes pra testar E 15 minutos ficou muito tempo, tá? Pro produto Pro produto não Olha, ó Achando que é maquiagem Ficou muito tempo pra receita Então hoje eu vou testar com 10 minutos Tá? Então você vai Pega todo o ingrediente da lata Joga aqui Agora eu vou pegar Todo o leite condensado Também vou jogar aqui Ele tava na geladeira Então ele tá um pouquinho mais duro Do que o creme de leite Mas aí você vai jogando aqui Tá? Dá pra ver Essa é a estrutura que eu posso mostrar pra vocês, gente Dá pra ver? Dá pra ver? Tá? Fazendo meu melhor Ó Eu não tenho aquela cozinha Que tipo Você consegue pôr a câmera na frente A minha não é dessa Porque tem Essa parede aqui E a minha sala tá ali Tá vendo? A minha cozinha Minha cozinha não é igual As cozinhas das casas americanas Que vocês veem Enfim Tirou Sobrou um pouco Calma Sobrou um pouco Seu pão duro O senhor não está fazendo O seu trabalho correto Pega tudo que você puder Mas raspa mesmo Tá? Rodrigo Tô gravando Tô gravando A manteiga ames Que o Rodrigo compra E aí ele põe aqui Entendeu? Doze dólares Um rolo É de rolo a manteiga Ó Você põe uma colher assim Tá vendo? De manteiga Aí você põe aqui Tá bom Essa colher de manteiga E aí o chocolate Você põe uma colher Aí você Acho que é o mesmo O mesmo tanto Da colher que você pôs De sopa Você pega e põe Também do chocolate Daí agora A gente vai bater tudo Tá? Bate tudo E aí eu vou Eu volto Eu vou bater, né? Porque vai fazer Depois que você bateu Tudo Aí você bate Todo o líquido Vai ficar assim Tá? Ó Bateu tudo aqui Aí você vai despejar Na forma Que você já reservou Então a gente Despeja na forma Ó Tá bem líquido, tá? É um líquido mesmo, ó Agora vai pro micro-ondas A gente deixa Dez minutos No micro-ondas Tá? E daí você deixa Cozinhando Ok É... Não tenho nada Pra falar Além disso O que eu queria pedir Pra vocês É quando eu fizer Esses vídeos de culinária Deixe umas Perguntas Assim pra vocês Pra mim No vídeo Porque assim Eu posso ir respondendo No próximo Entendeu? Porque aí a gente Tem assunto, né gente? Porque eu não tenho Muito assunto Pra falar Agora a gente Ficou pronta Máquina de lavar louça A gente vai se preparar Pra ir no Black Friday Provavelmente eu vou filmar Alguma coisa Vocês vão ver ainda É... Na sexta-feira, né? Eu vou tentar Pôr esse vídeo Hoje ainda Na quinta, tá? É... Na sexta ou no sábado Eu vou ver que dia Ou no domingo Eu vou tentar ver Que dia que eu ponho As nossas aventuras No Black Friday Porque Eu vi Hoje de manhã Deixa eu ver se... Cadê meu celular? Peraí Deixa eu pegar meu celular Eu vi hoje de manhã No Instagram da Malucas e Piradas Que ela fez uma... Ela pôs uma foto Que lá no Walmart Vai ter... Vai ter pra vender uma... Aquela Air Fry Por nove dólares E setenta e pouco Centavos E tipo assim, né? Nove dólares E setenta centavos É... É... Muito barato Eu não sei na verdade o preço Mas... Nove setenta e seis Aqui, ó Dá pra ver? Aqui, ó Malucas e Piradas Tá vendo, ó? Nove setenta e seis Ela mora lá em Orlando, gente Então ela vive mostrando Várias coisas, assim De Orlando É... As coisas Os lugares que ela vai E tal Tudo que eu faço aqui Em Pensacola Ela faz lá em Orlando Com mais detalhe Porque é mais rico O lugar Tem mais coisa pra visitar Certo? Então Se vocês quiserem Vão lá Até no canal Também Nove dólares E setenta e seis É... E ela Ela falou que Ela comprou a dela Por setenta e nove dólares Então eu falei pro Rodrigo Rodrigo Queria ir no Walmart Pra pegar uma dessa Air Fry Ele falou assim Que horas você vai? Tipo Ele não se propôs Aí comigo Tipo Eu tô querendo ir É umas seis horas Que eu acho que é o horário Que vai começar o bafon Aqui, entendeu? Aí sabe uma coisa Que eu queria falar? Eu acho que O YouTube foi Fantástico De uns tempos pra cá Deu liberdade Obviamente Pelo lado bom e ruim Mas deu liberdade Pra as pessoas fazerem O que elas realmente querem Até mesmo Os atores Os artistas Eles estão migrando Pro YouTube Porque se vocês pararem Pra pensar Vocês sabem Eu já trabalhei em televisão E assim Na televisão A gente não tem Toda a liberdade Que a gente tem Por exemplo No YouTube No YouTube Você pode fazer O que você quiser Na televisão Você tem que seguir Um padrão teoricamente Então eu acho Que os artistas Eles acabam se liberando Fazendo o que eles querem Mostrando quem eles são Até mesmo Gretchen Minha amiga Gretchen Ela fala Eu sou quem eu posso Eu sou eu Aqui no YouTube Porque é verdade A gente acaba Vocês gostaram Do meu vídeo Que eu tava fazendo Na cozinha Porque É engraçado Quando eu vou lá Pro estúdio Que eu faço Os vídeos de maquiagem Até mesmo Que eu faço O vídeo mostrando Coisas pra vocês A minha postura Muda Mas é porque Adere Uma postura Diferente do que Se eu vir aqui Agora na cozinha Eu tô no meu momento De relax Obviamente Essa sou eu Que vocês estão vendo Não que a pessoa A Vanessa Que faz os vídeos Pra vocês No estúdio Ali No meu quarto Lá onde vocês sabem Não seja A Vanessa Daqui Mas é que a gente Tem que Porque se eu chegar E falar assim Ai gente Com chiclete na boca Isso daqui É essa paleta É super legal Vocês não vão acreditar Entendeu? Vocês não vão confiar Então A gente tem que Passar uma certa Confiança Pra vocês Certo? Por isso que eu acho Que quando eu tô falando De um produto Eu prefiro criar Uma postura diferente Do que aqui na cozinha Porque aqui na cozinha Eu tô mostrando A minha vida Aquela coisa Que a gente se detesta Na cozinha E tal Essa sou eu Se você encontrar na rua Sou eu aqui Você me convida Pra jantar fora Mas não me convida Pra fazer nada Na sua casa Eu posso lavar uma louça Mas cozinhar mesmo Não é meu forte Você já sabe Eu tô fazendo As coisas básicas Que não requer Muita prática Nem habilidade Porque é o que tem Pra hoje Tá? 16 É 14 segundos Pra ver se a torta Ficou boa De brigadeiro Eu vou enfiar um palitinho Você sabe o segredo do palitinho? Deixa eu falar pra vocês O segredo do palitinho É o seguinte Você pega um palitinho Ficou pronto ali Você pega um palitinho Você vai molhar Assim Colocar o palitinho No meio da torta E aí você vai ver Se ela tá boa Ou não No caso do brigadeirão Ela tem que tá Meio mole mesmo Pra ficar mais gostoso Porque ela tava Muito dura A primeira que eu fiz Não ficou muito boa Mas a gente comeu tudo Porque a gente não vai Desperdiçar brigadeiro Né gente? Porque não tem condição Então aí você coloca Um palitinho assim No meio Se o palitinho Sai molhado No caso do bolo O bolo tá cru Se o palito Sai seco Ele tá bom Aqui no caso Deixa eu colocar o palito Lá pra ver O que vai acontecer Tá? Olha só Eu coloquei o palito ali E ao meu ver Tá bom Deixa eu trazer A torta pra cá Eu acho que 10 minutos Foi suficiente Mesmo que ele fique um pouco Se ele ficar um pouquinho Molhadinho Não faz mal Porque brigadeiro mole Olha é bom Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo como fica? Você põe no forno Na verdade você pode Você pode virar Se você quiser Desenformar ele Mas eu não vou desenformar Eu vou deixar assim Porque se você desenforma Às vezes a calda Ela escorre Se ela tiver alguma calda No fundo Mas eu vou deixar assim Você viu? 10 minutos só E ficou pronto Aí o que você faz? Pega um Um desses Chocolatinho granulado E joga por cima Porque ele não tá cru Quer ver? Você vai pôr o palito no meio Faz assim Você põe aqui no meio O palito Tá vendo? Aí sai o sequinho Não sei se vai dar pra ver Tá sequinho Tá vendo? Daí o que você vai fazer? Você joga o O chocolate granulado Joga o chocolate granulado Em cima Do Pega uma colher E vai jogando Porque senão Ele vai ficar todo Num lugar só Ó Daí você pega Um pouco do Negocinho E vai batendo assim Com a colher Tá vendo? Porque na hora que você Bate com a colher Ele vai espalhando Uniformemente Esse primeiro Eu taquei De qualquer jeito E daí ele não fica Uniforme Ele fica todo Concentrado Num canto só Uma desgraça Olha essa desgraça Meu Deus do céu Olha aquilo ali Eita bagunça Ai como eu detesto Essa parte da casa Ó Tá na hora De a gente experimentar Essa aqui Cortar aqui Pra vocês verem Eu não toquei Não sei Não faço ideia Do que aconteceu aqui E eu acho que ele ficou duro De novo Gente Tá vendo? Eu acho que tinha que ter ficado Menos tempo Eu não sei Alguma coisa Não tô fazendo muito certo Eu deixei 10 minutos Vocês deixem 8 Tá? 8 ou 7 Ó Tá vendo? Ele fica assim Um pudim E daí a gente experimenta Vamos ver se tá bom Ó Vamos experimentar Esse meu Que eu falei pra vocês Tá? Ficou bom Tá? Com gosto de brigadeiro E tudo Só que eu não sei O que que não tá Dando muito certo Do jeito que eu queria Tá? Mas você pode tentar Fazer na sua casa Talvez pode ser O creme de leite O leite condensado Que tem aqui Eu pus 2 ovos Eu fiz tudo Que a minha mãe falou Mas enfim Vamos experimentar Esse do Rodrigo O dele é um pouco diferente Um pouco mais complicado E fica no forno horas Eu não sei quanto tempo deixou Mas vamos ver Eles são bem semelhantes Do Rodrigo tá um pouquinho mais doce Um pouquinho mais mole Mas eles são muito semelhantes Gente Então pela praticidade Tenta fazer de novo Tenta fazer o de micro-ondas Tá? Tá bom? Obrigada por assistirem mais um vídeo Ó Não esquece de dar o seu apoio Pra mim Tá? Pode deixar o seu like aqui Se você gosta desse tipo de vídeo Essa é a forma que eu tenho De saber Se ele tá fazendo sucesso Tá? Estão aparecendo os vídeos Aqui pra vocês Que vocês podem clicar agora Pra assistir Esses que eu já indiquei No começo do vídeo A gente se vê então No próximo vídeo Eu vou gravar a Black Friday Hoje à noite pra vocês Então fiquem ligados aqui no canal Se inscreva se você ainda não é inscrito Pra você não perder nada Tá bom? Beijo Tchau